Música Grande dama do teatro brasileiro e bem sucedida empresária teatral no início do século XX, ela ocupou com brilho e competência os palcos brasileiros em companhias renomadas ao lado de colegas famosos. Nesse episódio, a justa homenagem à grande artista Lucília Pérez. Lucília Pérez nasceu em Lorena, interior de São Paulo, em 6 de março de 1881. Filha dos atores Gil Ribeiro e Olívia Montani, Lucília foi casada com o dramaturgo, diretor e teatrólogo Álvaro Pérez, de quem logo ficou viúva. Especialmente para que Lucília representasse, Artur Azevedo escreveu as peças A Fonte Castalha e O Dote, que estrearam respectivamente em 1904 e 1907. Lucília Pérez também foi a atriz principal da companhia dramática fundada por Artur de Azevedo em 1908, que estreou em Resta de Gala com a comédia O Quebranto, de Coelho Neto. O elenco era composto por alguns dos melhores nomes do drama e da comédia da época. Nos três meses seguintes, foram levados à cena vários textos originais brasileiros, dentre outros, Sonata ao Luar, de Goulart de Andrade, As Doutoras, de França Júnior, O Noviço, de Martins Pena, Romance de uma Moça Rica, de Pinheiro Guimarães, O Defunto, de Felindo de Almeida, Desencanto, de Carmen Dolores, Não Consultes Médico, de Machado de Assis, E A Vida e Morte, Última Peça, de Artur de Azevedo. Lucília ainda trabalhava na companhia quando Artur de Azevedo faleceu. Mas, em 1911, nascia a companhia Lucília Pérez, que ensinou várias peças no Teatro Apolo e no Teatro Carlos Gomes. Com Leopoldo Frois, a atriz chegou a fundar, em 1915, a companhia Lucília Pérez Leopoldo Frois, logo desfeita, em outubro de 1916. Porém, sua carreira prosseguiu ainda por muito tempo pelos palcos brasileiros. Quando Gomes Cardin, diretor e dramaturgo, organizou a Companhia Dramática Paulista, em 1917, contratou Lucília Pérez como primeira atriz da companhia, ao lado de Itália Fausta. No Rio de Janeiro, ela ocupava os principais teatros da época, Apolo, João Caetano, Trianon, com espetáculos variados em temporadas que emendavam uma na outra. Como radialista, trabalhou na Rádio Mairim de Veiga, no final do décado de 1930. Em 1958, Lucília estava no elenco da peça Loucuras do Imperador, a autoria e direção de Paulo Magalhães, na qual estava estreando Fernanda Mantineco. Conta-se que na sessão de estreia, Lucília fez um discurso comovido sobre a atuação daquela moça, anunciando que nascia ali uma grande atriz. Lucília Pérez morreu em 18 de agosto de 1962, aos 81 anos de idade. Lucília Pérez morreu em 18 de agosto dealnızca. Legenda Adriana Zanotto